A Pai do Senhor, meus irmãos, bom, nesse vídeo eu quero falar bem rapidinho pra vocês que nós conseguimos chegar a 250 inscritos. Irmãos, eu tô feliz com a resposta de Deus, né? Porque ontem o YouTube mandou pra mim uma mensagem, como terminou o canal esse ano. E só em um mês que eu anunciei o projeto Semeando o Reino, cresceu 67 pessoas, né? Aumentaram no canal 67 pessoas no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, irmãos, por causa que esse canal tá voltado pra fazer parte de doações, tá bom? Como assim? Eu sempre tive esse canal, desde 2016, e sempre colocava alguns vídeos, assim, mas, tipo, nunca foi o meu trabalho com o YouTube, tá bom? Só que, como começou a base ministerial, essa pandemia, nós começamos a usar o Facebook pra trazer palavras, começamos a utilizar o YouTube também pra trazer palavras de autoajuda e tudo, começou a surgir no meu coração um desejo de ajudar as pessoas. E como eu trabalho, como Deus nos abençoa, eu queria abençoar as pessoas com essa forma também, porque até mesmo de interagir com as pessoas nessa pandemia e tudo. E justamente, irmãos, eu comecei a orar a Deus. Eu fiz uma campanha aqui no Facebook e no YouTube, coloquei lá os vídeos, porque pediram pra mim pôr sobre a campanha Jesus, eu preciso de um milagre. E foi aí que foi mais, sei lá, desse propósito no meu coração, tá? É um canal agindo pro lado das... de ajudar as pessoas. E esse canal não vai ser só... eu vou administrar o canal, porque tem que ter uma pessoa que vai administrar, só que vai ser vídeos voltados com irmãos e irmãs dando palavras e tudo. Eu já conversei com alguns amigos, algumas amigas, que uns deram resposta, outros falaram que tá na correria ainda, mas vão ver direitinho se vão fazer ou não. Mas o que importa é que já teve muitas pessoas que confirmaram e já estão me enviando vídeos. Então o que acontece? Os estudos que eu falei que ia trazer pro canal, eu vou trazer, já tá tudo arrumadinho, sobre as vestes de Jesus, como ensinar nossos filhos a ser gestores financeiros, ainda crianças, tá? E o que acontece? Essa semana que vai entrar de novo, eu tô colocando esse vídeo aqui e tô colocando no canal. A partir de amanhã, quinta-feira, eu vou colocar todos os vídeos que estão me enviando, os irmãos estão me enviando. Porque como eu disse, é um canal que é pra ajudar todo mundo, tá bom? Lembrando que quando chegar à base das exigências do YouTube, que é mil inscritos e visualizações e tudo, que começar a monetizar o canal com um lado financeiro, todo o dinheiro que vem entrar na base financeira não vai ficar pra mim, irmãos. Vai ficar pra base de ajudar pessoas, tá bom? Por exemplo, eu não vou dar o dinheiro na mão de ninguém porque cada um agiu com a base de agir verdadeiramente pra usar a sua imagem, pra fazer o vídeo, pra ter conteúdo no canal e tudo. Nós vamos estar fazendo tudo aos claros pra vocês no canal. A gente vamos lá comprar as coisas. Vai ter momentos de fazer mamitex pros moradores de rua. Semeando o reino é isso, sabe? É que todo mundo, tá? Lembrando que se você tem, você com certeza tem, na minha igreja, por exemplo, a Sola de Deus e Amor, eu ajudo a assistência social de lá, que é a Fundação Reviver. Não vou desamparar nenhum momento porque nós acreditamos que um ao outro ajudou. Só o que acontece, ajudar pessoas nunca é demais, nunca é demais. Então o que acontece, aí nós fizemos esse canal, ontem chegou a mensagem pra mim aqui no YouTube que teve um crescimento de um mês, irmãos. Em um mês nós levantamos 67 inscritos. É uma vitória pro povo evangélico, né? Porque vê que tem pessoas que querem mesmo ajudar um ao outro, tá? Lembrando que não vai ter dinheiro circulando nesse projeto, não é pegar dinheiro de ninguém não, tá? É somente nos vídeos, aí vai ter visualização, aí vai monetizar o canal e tudo. E aí quando tiver um dinheiro na conta do canal, eu vou chegar aqui pra vocês e mostrar a base tudo certinho pra vocês. E vou fazer um vídeo também mostrando pra vocês o que nós vamos estar aplicando pro gasto desse dinheiro pra ajudar as pessoas, tá? De início, o nosso projeto, como é pequeno ainda, e eu creio que vai crescer em nome de Jesus, porque Deus tocou no coração pra fazer esse projeto Semeando o Reino. E eu creio que, assim, vai ter... No início vai ter base de marmitex pra doar pros moradores de rua. Como nós estamos precisando, acerca de pandemia e tudo, Eu vou ver com pessoas se conseguimos doar máscaras pros moradores de rua. Muitas coisas, álcool em gel e tudo, tá bom? Fazer aqueles potinhos de álcool em gel, comprar o álcool em gel, mas pôr nos potinhos pra dar pro uso pessoal de cada morador de rua e tudo. E também pra base de mães, né? Mães que são solteiras, mães que não têm condição de montar enxoval. Nós vamos estar correndo atrás disso pra gente ajudar o próximo, tá bom? E lembrando, irmãos, vocês que têm filhos pequenos que estão deixando de usar roupa, irmãos, Ultimamente o país tá em crise. Doe a roupa dos seus pequenos pra quem não tem condição. Ou seja, se o filho cresceu, tem aquela roupa guardadinha, doe pra quem precisa, né? Eu vou ser sincera, eu abençoo muitas pessoas, mas também eu fui abençoada, né? Tenho duas pessoas que me abençoam muito. Inclusive, quero agradecer também, porque nós temos que dar graças aos nossos amigos, que é a Fabiana e a Damares, que eu acho que vou marcar elas aqui. Se não marcar, elas vão ver o vídeo também. São duas mulheres que pra mim me ajudaram muito. E eu aprendi muito com elas, que é dando o que se recebe. E eu recebi a ajuda delas e eu sempre ajudo as pessoas, tá bom? Em relação a isso. E eu creio que tem irmãos e irmãs que ajudam também. Faz o que pode fazer pro próximo, tá bom? E aí, queridos, nós estamos nesse projeto. E eu tava até conversando direitinho com uma amiga minha. E Deus abençoando, o canal crescendo e tudo. Nós vamos começar aí nas bases, por exemplo, numa praça, esses negócios pra fazer culto, pra arrecardar, pra fazer as cestas básicas e tudo. Gente, é uma coisa que é da vontade de Deus. Quando eu falo a igreja do Senhor, não estou falando de ministério. Eu estou falando da igreja do Senhor. Lembrando que não é aqui meu objetivo de fazer divisão de ministério ou crescer ministério de um e de outro. Não. É nós todos. A Bíblia diz que um ao outro ajudou. E ajudar, irmão, sempre é possível. A gente às vezes reclama. Ah, tem isso aqui pra comer. E nós temos que agradecer, porque nós temos pra comer. Temos pessoas que não têm pra comer. É a mesma coisa. Nós temos que ser simples. Porque a Bíblia diz assim, ó. Não partir do pão. Então, nós temos que ter a comunhão de ver que tem pessoas que estão sofrendo mais do que a gente. Todos nós passam necessidade. Todos nós passam luta. Passam prova e tudo. Mas tem pessoas que passam coisas piores. Então, nós temos que nos conscientizar. Mas esse vídeo também eu quero estar agradecendo vocês do fundo do meu coração mesmo. Aos irmãos e as irmãs que estão me mandando o vídeo. Tem muitos vídeos. Então, mais uma vez, eu falo aqui pra vocês. Eu já fiz o estudo sobre as vestes de Jesus. Como ensinar nossas crianças a ser gestor desde crianças. Ensinar a guardar dinheirinho, esses negócios. Então, esses temas de estudos, respondendo perguntas. Conforme vai chegando os vídeos, eu vou deixando mais pra frente. Por quê? Eu já coloquei bastante vídeo. Uma semana aqui. Se você ainda não viu no canal, vai lá. O canal é hashtag Semeando o Reino. Todo maiúsculo, tá? Escrito todo maiúsculo. E aí você vai lá, se inscreve lá pra estar nos ajudando. Você não vai ajudar com dinheiro, tá bom, queridos? Vocês não vão ajudar com dinheiro. Deixar bem claro aqui. Porque tem irmãos que, às vezes, pode, né? Soar assim, ah, quer ganhar dinheiro dos outros. Não. Vocês não vão ganhar dinheiro. Eu não vou ganhar dinheiro. É uma ação social. É... Usando o YouTube. Eu faço, sim, as minhas doações pessoal, tá? Eu ajudo a base da Fundação Reviver, que é o Ministério do Congrega. Você também tem uma base de assistência social na nossa igreja que você ajuda, tá? Mas por fora da Fundação Reviver, eu ajudo pessoas, tá? Porque eu não preciso ficar mostrando o que eu faço e o que eu deixei de fazer, tá bom? Mas essa base do canal é justamente pra isso, tá bom? Muitas pessoas fazem o canal, normalmente, pra ganhar dinheiro e terem condição financeira pra si mesmo. Pra crescerem no YouTube e ganharem dólar, ter dinheiro pra vocês mesmo, né? Pra si mesmo. Na minha visão aqui, o meu canal, que eu abri a hashtag Semeão do Reino, é justamente pra fazer a obra de doar, a obra de ajudar as pessoas, tá bom? Lembrando que vocês só vão ajudar na visualização, ver os vídeos e vocês vão ajudar compartilhando e tudo, tá bom, gente? Não vai sair nada do bolso de vocês. Vocês que já fazem suas doações, que Deus abençoe vocês, assim como eu também faço as minhas doações. Mas tudo que vem no canal, tô explicando direitinho, gente, porque eu tenho muito medo de pessoas que têm a mente muito malvada, né? Tem pessoas que têm a mente malvada e acham que quer ganhar dinheiro nas costas dos outros. E não é isso, tá? Bem esse canal, Deus conhece a integridade do meu coração. E eu não estaria, desculpa o que eu vou falar agora, eu não estaria tendo um atrevimento de ousadia espiritual de estar falando isso, se Deus não tivesse tocado no meu coração. Porque eu sei que as coisas de Deus não é brincadeira. E aí, daquele que faz uma coisa que Deus não tiver, é de acordo, né? Então, eu creio que Deus tá de acordo pra ajudar o próximo. Lembrando, irmãos, que nós temos que ver a igreja como uma igreja em Cristo, e não como um ministério. Não faça excepção de ministério. Deus conhece o meu coração. Então, todos são bem-vindos, todos podem fazer, todos podem ajudar. Até mesmo por quê? Porque, por exemplo, assim, eu sou de Deus e amor. Uma pessoa aceita Jesus comigo, só que ali, de repente, ela não fica na Deus e amor. Fica na Assembleia. Naquele grande dia, nós todos trabalhamos, nós todos conquistamos as almas pro reino de Deus. A mesma coisa, a pessoa aceita Jesus na Assembleia, ou em outros ministérios também. Vem pra Deus e amor. Vocês também têm parte desse garladão, porque é uma alma preciosa pra Deus. A igreja em Cristo, em si, é uma só. Não tem excepção de placa de ministério. Então, como em Cristo, como igreja, esse país tá em crise, todo mundo tá em crise. Mas o que nós podemos fazer pra ajudar o próximo, sempre é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, hashtag Semeia no Reino. Irmãos, lembrando que no Nordeste também temos irmãos que passam necessidades terríveis. Eu lembro que eu fui passar um tempo na Bahia, eu passei um tempo na Bahia ali e eu vi as dificuldades. Eu não falava muito, porque a gente estamos num lugar que nós temos que ajudar, né? Mas tinha coisas ali que coisavam meu coração, assim, ver a situação. Nós reclamamos de tanta coisa e o povo do Nordeste precisa de muita ajuda. Então, se você tem família no Nordeste, mora aqui em São Paulo, mas tem família no Nordeste, que passam situações difíceis, ajude sua família também, tá bom? Então, ajudar sempre é bom. E ainda por cima, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, vamos fazer o bem. Vamos ajudar o bem, que faz parte muito do reino de Deus, ajudar um ao outro, tá bom? Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, vou estar esperando vocês lá. E a partir de amanhã vai estar vídeos todos os dias. Até terminar a instalação de vídeos, irmãos, porque eu acho que essas 67 pessoas que se inscreveu foram pessoas que querem ajudar, porque tanto vídeo chegou no meu message, no meu WhatsApp e eu quero compartilhar sim. Lembrando, queridos, olha, vou falar uma coisa bem clara, aqui eu sei que o vídeo está cumprido, mas vou falar bem claro. O vídeo que você me mandar, eu vou pôr o seu Facebook. Eu não vou pôr inscrição minha nem nada. Eu só vou pôr lá, se inscreve e vou colocar o seu Facebook. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que mandou ontem pra mim um vídeo, a Bruna Bruninha. Deus abençoe você. Ela compôs um hino no violão, gente. E ela passou pra mim, eu pedi pra ela, ela passou pra mim. Então vai estar o Facebook dela. Você que quer pessoas pra adorar na sua igreja, convida uma Bruna pra estar adorando a Deus lá. Não é questão de cobrança nem nada, mas é questão de adoração, hein? Nós temos que adorar o nome do Senhor. Surgir novos valores hoje em dia. Não estou falando em valor financeiro, estou falando em valor de preciosidade. Pra adorar a Deus. E você sente a presença de Deus, hein? Através do hino dessa jovem, hein? Deus abençoe todos que você se inscreva lá, ajuda nós. Irmãos, se inscrevam também nos canais de irmãos que trazem conteúdo bíblico. Porque é muito bom aquela palavra de ânimo, né? Depois eu vou estar fazendo divulgação de canal aqui também no meu canal no YouTube. Você que tem um canal no YouTube que fala sobre o Evangelho, me chama no Message. Ou então coloca aqui nas informações, nos comentários. Porque aí eu divulgo também pra estar ajudando vocês pro seu canal crescer também, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau!